E aí galera, que me é tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo eu apresento pra vocês aqui o Xbox One S, sendo desconstruído, cara, exatamente. Um canal gringo postou aí abrindo o Xbox One S que foi lançado ontem, né, dia 2 foi quando ele foi lançado, várias pessoas já estão com seus consoles em casa e esse cara, ele acabou abrindo o console. Pelo que eu vi, ele até é um pouco mais fácil de abrir do que o Xbox One, né, no caso o original, o primeiro, né, então ele não demorou tanto pra abrir, achei bacana isso, porque quem quiser ali abrir pra, sei lá, fazer limpeza, alguma coisa do tipo, não vai ter dificuldade, né. E aí a gente consegue ver o console por dentro, não vou estar passando o vídeo completo aqui, quem quiser conferir lá o cara abrindo e falando as coisas, vai ter o link na descrição, mas a gente consegue ver o console por dentro, né, vocês estão conferindo aí a imagem, é muito bacana que a gente consegue ver como é que a Microsoft conseguiu compactar as coisas, né, agora a gente tem fonte interna, agora a gente tem um cooler um pouco menor do que é no Xbox One original, mas ainda assim, parece que tá bem compacto ali, eles conseguiram deixar de uma forma que o console não esquentasse tanto e que tivesse um pouco mais de performance, né, até porque, como eu falei pra vocês, o Xbox One original é muito maior, não tem fonte externa, não tem fonte interna, na verdade, e ele acaba sendo um pouco inferior do que o S, então a Microsoft fez uma mágica ali, é muito bacana ver como é que tá isso por dentro do console, então quem quiser conferir vai ter o link aqui na descrição, tá, o cara abre lá, tira inclusive o cooler, então é bem bacana o vídeo, recomendo que vocês assistam, beleza? E galera, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que hoje eu vou estar indo assistir aí o filme Esquadrão Suicida, né, lá pra de noite, na verdade, quando esse vídeo estiver saindo eu devo estar indo pro cinema, eu já devo estar assistindo, dependendo de quando você estiver vendo, ou já devo estar assistido, né, inclusive, a minha sessão começa aí de 9h20, né, eu vou assistir aqui em Pernambuco, e quando eu assistir o filme, obviamente, quando eu chegar em casa eu vou gravar aí as minhas opiniões pra vocês, tá, então fiquem ligados no canal, quem gosta de conferir os vídeos que eu trago quando eu vejo filmes, é só ficar ligado que provavelmente amanhã já deve estar saindo, beleza? E como eu falei pra vocês, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já deve ter saído, então clica aqui na descrição, que deve ter um link pra que você possa assistir o vídeo de opinião sobre o Esquadrão Suicida, beleza? Eu vou assistir o filme em 3D, hoje é pré-estreia, inclusive, na quarta-feira, né, e vamos ver se o filme é bom, né, mano eu vi alguns reviews aí da galera, não sei se o filme é bom ou não, tá meio que Batman vs Superman, sabe, muita gente tá gostando muita gente também não tá gostando, tá meio separado, não sei que lado eu vou ficar, o Batman vs Superman, assim que eu assisti a primeira vez eu gostei, mas depois eu vi que não tem realmente tantas coisas boas assim, então eu fiquei meio balanceado mas vamos ver como é que vai ser esse filme, né, eu sei que o canal aqui é de jogo, mas sempre que eu assisto algum filme grande, assim, que a galera tá muito ansioso, eu acabo trazendo no canal, então tem pessoas que gostam de conferir, e se você é um deles, fica ligado no canal, porque deve estar saindo amanhã, beleza? Galera, é isso, fica com Deus, comenta aí embaixo se você tá indo assistir também Esquadrão Suicida hoje, ou quando você vai assistir e também comenta aí sobre o Xbox One S, esse console compacto da Microsoft, aberto, o que você achou dele, né eu gosto muito que consoles sejam fáceis de abrir, porque eu gosto muito de ficar abrindo eles, principalmente pra fazer a limpeza, né e parece que o S tá com essa função um pouco mais fácil, né, você abrir ele, já que o Xbox One original era bem complicado, né então é isso, comenta aí embaixo o que você achou, vou ficando por aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo aqui no meu canal, um abraço e fui!